E amigas, eu sou o Batata e sejam bem-vindos pra mais um vídeo de Avaquim Life Que o povo fazer looks horríveis pra Lala Furiosa Vocês ficaram me criticando o vídeo inteiro nos comentários Só porque eu coloquei aquele short, sei lá, porque aquele short é horrível Mas até que achei ele bonitinho Então se você curte os vídeos de Avaquim aqui do canal Querem que eu traga mais vídeos de Avaquim, sei lá, dois vídeos por semana, três Eu acho que se vocês escolhessem, vocês iam querer, tipo assim, vídeo todo dia de Avaquim Um de Invo também E pra finalizar um dia desse, me ia ser três vídeos por dia, eu ia ficar doido Mas deixa o seu gostei e se inscreve no canal pra estar recebendo mais vídeos meus E eu tô gravando esse vídeo depois de ter feito uma live no Facebook Então se você não tá acompanhando minhas lives lá do Facebook Game Não esqueça de curtir minha página que tá quase chegando aos 100 mil seguidores na página Então curte lá a página pra você estar acompanhando as lives Que eu principalmente jogo lá de TRP Mas tem algum dia ou outro que eu jogo outro jogo Às vezes eu também já fiz algum desafio de Avaquim Life E eu também tô querendo gravar um vídeo de Avaquim Life abrindo os presentes de vocês Então eu vou estar adicionando quem estiver na live, então assista as lives Ó, já vamos aqui de rodada grátis como sempre E sem dinheiro, até que tá bom É melhor que nada, né? Mas antes o Avaquim dava mais moeda, denúncias Olha, novo recurso do aplicativo Olha, chorou, nem sei o que mudou, mas tudo bem Olha o que é isso, o Infinity Club O que é isso? Você vai poder curtir o lançamento mais recente da DJ Chantel Nem sei quem é Olha que da hora Nossa, então vai rolar tipo uma balada online aqui no Avaquim Ai, eu gosto assim E eu já entrei aqui no Avaquim com uma seguinte mensagem do Gabriel Que tava atrás de mim Falando assim E aí, princesa, vai querer namorar comigo? Eu não sei o que que eu respondei, mas eu vou fazer sim Eu acho que precisamos conversar melhor Tu tem que me levar pra passear Porque, né, o menino não me levou nem pra jantar Não pagou nenhuma coxinha e já quer que eu namore com ele Que isso? Eu não sou tão fácil assim, não Eles tão achando que eu sou fácil, esses machos O Gustavo também mandou ali um oi com uma carinha safada E tá triste pra minha carreira que eu não tô ganhando mais nenhum presente E vocês sabem que vocês me enchiam de presente aqui Mas o João me mandou essa roupa aqui de fantasia Rainha da Bondade Cosmos E eu vou usar ela hoje Então se a roupa for feia, a culpa não é minha Porque eu vou estar o quê? Fantasiada por uma peça de teatro Então as coisas não podem nem falar que tá ruim Só se faltar alguma desculpa pra vocês não ficarem me criticando Só porque eu faço look horrível Desculpa se eu não desci com toda moda Deixa eu dar uma olhada aqui Ele tá online aqui, ó, o Paulinho tá online Se não me engano esse Paulinho é o boy da Valentina Ó, o Gustavinho tava online é um... Espera aí, mas... Olha aquele Gustavinho que tava dando em cima de mim no outro vídeo Até com outra menina Mas se não me engano, o Paulinho tá namorando com a Liliped E eu vou tentar acabar com esse relacionamento, será? Se bem que ele não tá em nenhum quarto Então eu vou mandar mensagem pra ele Oi, Paulinho, saudade de ti, como tá? Qualquer coisa eu finge que era um desafio pra ver se ele era fiel ou não Tá, mas deixa então eu colocar o meu look para estilo É, se bem que olhando assim, realmente esse shot não é muito bonito não, né? Ah, esse aqui, ó Ah, e o pior que eu achei da hora, hein? Se bem que eu acho que eu tô com a meia calça errada desse look Não, a primeira coisa é que eu tenho que tirar o fone de ouvido de gatinho Que não tá combinando com nada E eu vou colocar aquele cetro que eu tenho Aliás, eu tenho até a coroa também de rainha Nossa, eu tô muito rainha Agora só falta o cetro e pronto, eu sou muito rainha Peraí, não tem como usar o cetro? Ah, não tem como usar o cetro Eu uso o cetro, eu uso a roupa Foi triste pra minha carreira Eu não gostei, eu tinha que usar os dois Ah, se bem que esse já tá legal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros meios Deixa eu ver se eu acho uma legal O problema é que quando eu coloco uma aqui, ó Apaga tudo, ó Some tudo Essa aqui tá que é legal, ó Ah, eu tô achando que eu vou assim mesmo Assim já tá bom, né? Pronto, agora eu só... Ah, deixa eu ver um cabelo Deixa eu ver se tem um... Nossa, o pior que rainha Eu acho que é a rainha com o cabelo louro Ah, eu acho que eu vou colocar um cabelo louro Olha, esse aqui também ficou bem da hora, ó Será que eu coloco um cabelo... Não, a cor escopode Porque rainha tem aquele cabelão, né? Que é o empoderamento da rainha Tá, agora vamos pra... Olha, você recebeu uma mensagem de Paulinho Tô bem, levei um fora da Clé, mas tô de boa E você, que? Peraí, a Clé deu fora dele? Como assim ela não te quis? Nossa, perderam um homem desse Talvez eu esteja enganado Mas eu juro que eu vi a Lilypad Botana em algum lugar que ela tava namorando com um macho Agora eu não sei se era o Paulinho, era? Ah, não, vou ter que procurar agora Pera, era o Paulinho mesmo Eu tenho fotos aqui, eu tenho imagens Eu não sei se tá dando pra ver muito bem Porque tá meio iluminado Mas é o Paulinho real Se ela não quer, eu quero Vou roubar o boy da minha amiga sim E esse é o tema do vídeo de hoje Tentar roubar o boy da minha amiga Ó, vocês, meu mensagem do Paulinho Foi uma loucura, mas ela cismou Que eu tava traindo ela E agora fiquei solteiro Nossa, tu tá bem, bebê Se quiser me chamar pra um quarto Pra gente conversar Porque se ele não tiver traído Ele vai trair eu hoje Olha o dragão Olá, vossa majestade Olá, súdito Essa que escreve súdito É, o dragão é uma menina O que que tá acontecendo? Eu acho que eu vou pra um quarto meu Já que eu não sei se o Paulinho vai querer Ai, o Paulinho vem de logo me responder O Paulinho tem que ajudar aqui Com o tema do vídeo, né? Que agora eu já soltei a bomba do vídeo E se eu conseguir pegar o Paulinho Eu vou esfregar na cara dela Isso que é uma amiga de verdade, né? Com uma amiga dessas Pra que você quer uma inimiga? Enquanto ele tá enrolando Eu vou até mudar a minha foto de perfil Atualizar a sua foto de perfil sim Vamos, vou tirar uma nova foto Pronto, agora eu tô com o meu todo de rainha E aí, assim, não gostei tanto Não, mas aí a gente finge E eu acho que vocês até me mandaram Que isso? Eu posso colocar um unicórnio no meu perfil? Ai, eu tenho como ter um unicórnio Não sei quem me mandou um unicórnio Mas eu te amo Me mandaram ter um boneco de g... Ai, que fofinho Olha que bonitinho Agora eu não sei quem é mais fofo Também tem um pouquinho Ai, que fofinho Ai, eu amo os animalzinhos Eu juro que eu sou vegano Eu nunca amo carne na beca Eu nem gosto E tem meu peru também Eu amo o peru Chegar nos machos e falar assim Deixa eu te mostrar meu peru Ai, eu não sei qual eu coloco Agora também tem um dog bem forte Acho que o coca-abonete de gengibre hoje Ai, eu ainda tô com essa coisa Que é arlequina Não aguento mais isso Deixa eu tirar isso Pera, onde eu tiro essa frase aqui Da arlequina Não aguento isso Ah, vocês mandaram também Novos fundos pro meu perfil Não, isso aqui ficou horrível Eu acho que eu gosto mais de coisa assim, ó E a pose Será que eu mudo minha pose? Se bem que eu não tenho muita pose, né? Onde eu mudo aquela hashtag ali Da arlequina Não aguento mais isso Como eu mudo aquilo ali Arlequina Não sei nem como eu coloquei isso aqui Paulinho falou Me chama pra onde você tá Dois segundos Estava ajeitando meu perfil Eita, que vai rolar mesmo Eu sou o fura-olho Eu sou o fura-olho Minha amiga não quis o boy Eu fui lá e furei o olho Quarto meu que seja privado, né? Senão o povo vai entrar tudo lá Eu acho que, se não me engano O meu estúdio loft é privado Se não for o privado também Deixa o povo entrar Gosto da baixaria Nosso tanto de diamante ali Eu não tenho nenhuma cama Aqui no meu quarto Ah, que convite Convite com sucesso Olha Tá, eu acho que foi Só esperar agora o Paulinho chegar Enquanto isso Eu vou colocar uma cama aqui, né, gente? Eita, peraí Eu tenho várias que isso Que cama é essa aqui que eu tenho? Como coloca? Camas Ah, só ia arrastar Tá, 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 tá Ó, consegui Olha essa cama aqui tudo Não, mas peraí Eu tenho que mover ela lá pra trás Peraí Eu acho que eu não consigo girar Porque eu tô no computador Ah, eu acho que esse já tá bom Ai, o Paulinho já tá aqui Nossa, você tá muito linda Gostou? Estou de rainha E o Paulinho é muito gato Como a Claire não quis ele Pois se ela não quer, eu quero Olha ele voando ali Já estou pronto pra reinar em você O Paulinho não fala assim Que eu apaixono Ó, ele deu uma risadinha Eu falei assim Mas será que não daria problema Eu e você ficar? Vamos ver o que ele vai falar, né? Vai que ele tem algum resquício De quê? De respeito, né? É porque você não pega A amiga da sua amiga Peraí, ficou certa? Amiga? Não Amiga da sua ficante Aí o Paulinho é muito bonito Eu encontrei o namorado dos sonhos Ó, ele falou Acho que não Eu falei assim Hum, mas tenho medo Da Claire ficar brava comigo Eu tô me sentindo a pior amiga De todas fazendo isso Olha, estive falando com ela E ela falou que não sabe Se confiar em mim e tal E disse que é melhor A gente ser amigo Nossa, mas ela perdeu Um homão desse? Pois ela que foi Porra, né? Eu que vou aproveitar Peraí, eu tô esperando ele digitar tudo Então não vou estar na dependência dela E vai estar na minha dependência Agora que eu sou a rainha E eu vou mandar ele Quer alguém pra mim Uma rainha Eu falei assim É, se vocês são só amigos Acho que não daria problema E sabe, naquele dia do iate Eu sempre tive olhos pra você Ó, se você não tá assistindo os vídeos Do Avaquim Vocês tem que assistir Faz maratona pra lembrar dos boys Porque tá acontecendo muita coisa Pra quem não lembra O Paulinho tava lá naquele iate Eu não lembro o nome do menino Que eu tava pegando naquele dia É aquele menino Que era safado Que eu fui fazer Engachamento lá Era o iate da baixaria Ele falou Sério, achei que tu Nem tinha me notado E eu falei Você era o mais bonito de todos Queria que a gente Tivesse ficado naquele dia E eu fiquei só pensando Como tudo poderia ser diferente E por que não me chamou Pra outro lugar? Ai, não sei Eu também achei que você Não tinha me notado O segredo é mais gostoso Eu tô passado O Paulinho é muito safado Ah, então tu gosta mais do segredo? Não, eu disse que é mais gostoso E a gente tá em segredo agora, né? Será que vai ser gostoso? Eu, como sua rainha Posso exigir muitas coisas, né? E vamos de baixaria Tira as crianças da sala Esse momento que ele fica escrevendo É muito tenso Porque eu não sei o que ele vai escrever Dá medo Você pode pedir tudo o que quiser Eu terei que obedecer Agora eu não sei o que eu peço É muito ansioso Vindo na minha cabeça E se eu te pedisse um beijo? Te darei o beijo mais somântico possível Então eu quero ver Ui, olha O beijinho E ele já tá com aqueles corações Assim, de quem tá apaixonado, né? Pera que eu vou dar um beijinho nele também De longe Porque a gente tá de quarentena O beijo tem que ser de longe Porque a gente tá de quarentena, né? Só um beijinho Aí sim eu vou me apaixonar Perigoso, não? Ele falou Afrodite Que é o cargo dela De nossa Ele foi muito procurado O Guga ser cantado Porque pra quem não sabe Afrodite Era a deusa grega Lá da beleza Fala Ai que fofo Agora que eu te pedi uma coisa Tu pode pedir uma Porque eu sou uma rainha do bem No outro vídeo eu tava matando todo mundo Eu me desestressei naquele vídeo Matei todo mundo Que tava naquele quarto Da peça de teatro Agora eu tô tranquila Tudo bem Eu ainda não sei o que você gosta Vai que você seja uma menina Que não goste de safadezas Eu acho que eu tô passando mal um pouco Aqui nesse vídeo Um é porque você ainda não viu Meu lado diabinha Adoro uma safadeza Quem acompanha os vídeos de avaqui Sabe é o que é isso que vocês gostam Né? Vocês vêm pra isso Vocês vêm o que é de baixaria Treta, safadeza Não e pior que o vídeo de hoje Tá tudo proporcionando isso Né? Porque primeiro Eu fui talarenca com a minha amiga Mas ela largou o pó Né? Mas eu peguei ele Então Mas o que que ele tá fazendo Ele tá me pedindo namoro O que é isso? Ele falou Eita Tem a dança do rebola É a que eu sei fazer melhor Ousaria dançar pra mim? Claro Como você quiser Meu rei Mas só vou tirar essa roupa Pra eu dançar melhor Pra você Calma aí que eu vou tirar a roupa Aqui na cama Deixa eu deitar na cama E vou tirar a roupa Olha como eu tô Vou perguntar se ele tá espiando Ele falou Hum, melhor ainda A cleric lute Vou pegar Esse boy mesmo Vamos pro guarda-roupé Agora é hora de usar Minha roupa Diz ou então Espeguei essa roupa Né? Não sei se tá muito bonita Não Eu tô achando essa roupa Tão feia Pera aí Não Eu quero colocar uma Bonitinha Ai, eu vou assim Pronto, tá ótima Nossa, mas esse tá muito Olha, ele falou Hum, só um pouquinho Eu vou falar Pode dar uma espiadinha Rises Eu até mudei de cabelo Ali no momento Mas é isso que tem pra hoje Nossa, mencionei nesse corpo Pera, ele já tirou a roupa também Então vem cá Pra eu te fazer a dança Ah, ele soltou de coelho Olha lá Bola, rebola, rebola Bola, rebola Rebola, rebola Bola, rebola Ah, esse diamante Que tá atrapalhando Pronto, agora sim Olha lá Bola, rebola, rebola Ui, que é isso E vamos te perder A monetização do vídeo Calma, YouTube Eu sou precalhona Olha ele fazendo Uma dancinha comigo Casal do rebola Bola, rebola E o Paulinho dançando E olha lá Ele falou Você tá muito gostoso Na moral Nossa, obrigado Você também é um gostoso Olha ele queria Que esse dia nunca acabasse E ficar só com você Ai, que fofo Depois de tanta baixaria Ele foi fofo, né Eu falei Acho que tudo deu errado Aquele dia E depois pra gente Se encontrar agora Eu acredito Em destino no amor Tô achando que essa conversa Vai pra uma coisa Mais dezoito Então vou terminando o vídeo Por aqui Então deixa eu gostei Se vocês gostaram do vídeo de hoje Ou se vocês comentaram O que que acharam do Paulinho Será que ele tá enganando A Lala Furiosa Também eu tenho que conversar Com a Clé Pra gente pôr uns fatos em dia Porque vai que ele tava Enganando a Carrie Tá enganando a Lala Furiosa Às vezes o dissino Nos leva para uma roubada Mas dessa vez Ele acertou Ai, eu tô ficando apaixonada Então deixa o seu gostei Se inscreva no canal Pra estar recebendo mais vídeos Já vai aqui em live E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho